Esse aqui é um peso pesado, eu tenho dois desses, peso pesado, eu chamo peso pesado porque isso aqui aguenta equipamentos pesados, tá? É um RS1200 profissional, da linha PC, aqui a cara dele, RS1200, bicho pesado, hein? Ele tá com duas baterias novas também, baterias originais CSB, baterias maravilhosas, durabilidade 4, 5 anos fácil. Então, limpada nele, olha a grossura desse cabo, cara, a espessura desse cabo, é pesado, hein? Vamos lá, aqui atrás, número de série, final 4261, tem aqui os botões de chaveamento, 7 e 10 amperes, porta de comunicação RJ aqui em cima, Então, vamos ligar ele, que a bateria do meu celular já tá correndo. Então, tá ali, dá um toque aqui, ó, mesmo esquema do outro, do RS600, do ES600. Tá verificando a rede, verificando a bateria, daqui a pouco ele fica estável com o verdinho, estabilizou, tranquilo. Vamos fazer o teste das saídas. Bom, são oito saídas, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Esse bichão é pesado, cara. Isso aí. Retirado o cabo dele, ligado direto, os bips de rede, vamos simular retorno de energia. Verificou a rede para o bip, tá vendo o ventoinha? Ela tá fazendo, provavelmente, a recarga da bateria. Isso aí. Retranhando. Para desligar, aperta e segura, se não me engano. Desligou, para ligar só dá um toque. Liga para desligar. Aperta e segura um pouco. Desliga. Equipamento maravilhoso. Esse aqui, ele usa duas baterias dessa CSB. Basicamente, porque ele é o dobro, né? Ele é 1200VA. 1200VA vai dar uns 700 watts, 800 watts de equipamento. Então, se você tiver um equipamento de consumo real, 700 watts, cara, tem que ser um gamer muito pesado. Muito pesado para dar um consumo real disso. Basicamente, ele sustenta aí, fácil, fácil, três monitores, quatro monitores como eu usava, mais a CPU, que o meu consumo real não dava 500, não dava... Estava dando 400 e uns quebradinho. Porque, a não ser quando vai para 100% tudo de uma vez só, é muito raro. Esse é um equipamento bacana. Ligando, chaveu a saída. Ligando, chaveu a saída. Um equipamento top. Fez um teste com ele já desligado. Agora, o inverso, tá? Com ele desligado, ligando. Opa! Tá vendo? Ele dá partida mesmo sem energia. Se, de repente, tiver sem energia, você precisava startar o seu equipamento, ele starta. Retornando. Olha que maravilha. Desligando, seguro. Opa! Tá aí. É isso aí. É isso aí.